Doutor, o que você já pode adiantar das investigações do caso? Então, a divisão de homicídios está se debruçando nessa investigação desde ontem, no momento que foram os acionários. A DH foi lá no local, mesmo após o socorro da vítima. O que a gente pode adiantar nesse primeiro momento é que foram três criminosos que participaram dessa execução e tudo indica que seja o tráfico de drogas local. No momento que eles entraram na rua, provavelmente havia uma boca de fumo ali e eles foram abordados, determinaram que eles parassem, se eles não pararam. Quando eles retornaram, os traficantes efetuaram esses disparos contra as vítimas. A princípio seriam cinco disparos? Quatro ou cinco disparos é o que narra o Ricardo, a vítima sobrevivente. O fato também de ter havido uma omissão de socorro por parte de um bombeiro que poderia ter levado ele imediatamente ou não foi, isso também será apurado? É isso, a gente não pode afirmar nesse primeiro momento. O que a gente pode afirmar é que tudo vai ser analisado com calma, as imagens que estão circulando nas redes sociais, os depoimentos colhidos em sede policial para a gente verificar se realmente houve ou não. O que a gente pode afirmar é que o bombeiro chegou no local e socorreu a vítima, a vítima chegou com vida, já chegou a ser levada para a sala de cirurgia e infelizmente não sobreviveu. As equipes estão hoje na rua, como que estão as ações? As equipes estão nas ruas para tentar identificar outras testemunhas e mais de câmeras de segurança.